Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com a questão 11 da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, a modalidade é M1, então vamos lá. Em uma aula de Química Inorgânica sobre os tipos de reações, o professor realizou dois experimentos. No primeiro, ele misturou uma solução de nitrato de chumbo 2 com uma solução de iodeto de potássio. Bom, então, antes de prosseguir com a questão, eu vou anotar quem é quem aqui, né? Então, olha só, o nitrato de chumbo 2, o que nós temos? Esse valor aqui, em algarismo romano, é o nox do chumbo, né? Então, a gente vai ter o chumbo e o nox dele vai ser mais 2, né? O nitrato é o íon NO3 de carga menos 1, né? O íon famoso, o nitrato, essa fórmula aqui. Bom, cruzando essas cargas, os valores em módulo, nós vamos ter chumbo 1 e o grupo nitrato 2, né? Então, está aqui, essa daqui vem ser a fórmula do nitrato de chumbo 2 que estará em solução aquosa. Ele mencionou aqui na questão o iodeto de potássio, né? Então, iodeto de potássio. Então, iodeto de potássio. Então, quando a gente vai fazer a fórmula de um sal, gente, é assim. No nome de um sal, você vai ter o nome do ânion e depois o nome do cátion. Na fórmula vai ser a fórmula do cátion e depois a fórmula do ânion, né? Então, iodeto de potássio é esse cara aqui, né? Vai ter o potássio mais 1 e o iodeto carga menos 1. Aí, cruzando isso, a gente vai chegar a cair, né? Iodeto de potássio. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai continuar aqui a nomenclatura. Então, percebeu-se a formação de um sólido insolúvel amarelo. Bom, o que vai acontecer aqui, galera? Quando a gente mistura esses dois, estão fazendo aqui, ó, nitrato de chumbo 2 mais o iodeto de potássio. Bom, aqui nós vamos ter uma reação de dupla troca, né? Então, o que vai acontecer? O cátion do primeiro vai se juntar com o ânion do segundo, tá? Então, vamos lá. Lembra que o chumbo está com nox mais 2? Então, é para a gente poder descobrir essa fórmula, o que a gente vai ter, ó. Chumbo de nox mais 2 e a gente vai ter o iodo de carga menos 1. Então, a gente vai cruzar isso daqui. Então, a gente vai ter o quê? Chumbo e o I2. Então, a gente vai ter o... Aqui nós teríamos o iodeto de chumbo 2. E a gente teria o quê? Aí a gente vai pegar o cátion do segundo com o ânion do primeiro, né? Então, a gente vai ter potássio de carga mais 1, né? Botando primeiro o cátion. E depois o nitrato. NO3 de carga menos 1. Então, a gente vai cruzar isso daqui e a gente vai ter o quê? KNO3, que é o nitrato de potássio. Bom, então o nitrato de potássio. E aí o que a gente vai falar para vocês, galera? Aqui no caso, o sólido insolúvel amarelo vem ser justamente esse sal de chumbo, tá? É o iodeto de chumbo 2. Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar aqui a resolução da questão. Então, a gente já sabe que o sólido insolúvel amarelo é o iodeto de chumbo 2. Então, vamos lá. No segundo experimento, ele adicionou uma certa quantidade de solução de ácido sulfúrico em uma solução de carbonato de sódio. Então, o ácido sulfúrico, gente, dispensa comentários, né? Cara, todo mundo está careca de saber que o ácido sulfúrico é H2SO4, né? Estou colocando aqui. E ele misturou com o quê? De carbonato de sódio. Então, vamos lá. O carbonato de sódio vai ser o quê? O Na2CO3, né? O carbonato de sódio, ele vem o quê? O sódio tem nox mais 1 e o grupo carbonato, né? Tem carga menos 2, né? Nox menos 2. Então, a gente cruzando isso, chega a isso daqui, né? Na2CO3. Bom, e o procedimento é o mesmo, galera. Nessa reação, a gente vai pegar o cátion do primeiro com o ânion do segundo. Então, vamos lá. O cátion do primeiro vem ser o hidrogênio, né? O H+. E o ânion do segundo é o carbonato. Bom, quando eu fizer esse procedimento, eu vou chegar a H2CO3, né? Que é o ácido carbônico. Só que o que acontece? O ácido carbônico, a gente sabe que é instável, né? Então, ele se converte em água mais gás carbônico, tá? E aí, a gente vai pegar o quê? O cátion do segundo com o ânion do primeiro, né? Então, a gente vai ter o quê? Na2SO4. Beleza? Então, vai ser esse cara aqui que vai ser formado. Então, vai ser o sulfato de sódio. Bom, eu não anotei aqui não, tá? Mas o nome desse cara aqui é sulfato de sódio. Então, olha só o que ele diz. Olha, quando você misturou o ácido com o carbonato de sódio, percebeu-se uma certa efervescência. Efervescência se dá pela liberação de gás, que é justamente o dióxido de carbono que a gente viu anteriormente, tá? Bom, ao questionar os alunos sobre esses experimentos, ele levantou as seguintes afirmações. Então, a afirmação 1, que em ambos os experimentos as reações são de dupla troca. Então, a gente viu, né, aí na resolução que as duas são de dupla troca. Então, eu peguei o cátion do primeiro com o ânion do segundo, e eu fui fazendo isso para o primeiro e para o segundo experimento. No 2, no primeiro experimento a reação é de dupla troca, mas no segundo experimento é de deslocamento. Na verdade, isso daqui está errado, né? Por quê? Se eu assumo que o primeiro está certo, logicamente o segundo está errado. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês, é o seguinte. Não sei se vocês estão conseguindo reparar que não tem nenhuma afirmativa em que... Desculpa. Não tem nenhuma alternativa em que há a afirmação 1 e 2 corretas, né? Então, não teria sentido. Porque se você assume que a primeira está certa, a segunda, logicamente, ela automaticamente fica errada, né? Mas vamos lá. 3. O sólido insolúvel amarelo formado é o iodeto de chumbo 2, de fórmula PBI2. Então, vamos lá ver o que a gente viu lá. PBI2 é o iodeto de chumbo 2. Então, a terceira está correta. Na quarta, a efervescência observada no segundo experimento foi causada pelo desprendimento de um gás de caráter neutro. Bom, galera, o que acontece? A questão toda do dióxido de carbono, ele é um gás de caráter neutro? Não. Ele é um gás de caráter ácido. Por que ele é um gás de caráter ácido? Porque o dióxido de carbono em água, muito embora a gente sabe que o ácido carbônico é um ácido instável, mas a gente consegue produzir ele, né? E esse cara aqui, ele não é um gás de caráter neutro, ele é um gás de caráter ácido. Não é à toa que quando a gente estuda isso na matéria de óxidos, a gente aprende que eles são classificados como óxidos ácidos, tá? Então, o que acontece? A afirmação de número 4, ela não está certa, tá? Bom, agora vamos à afirmação de número 5. O que acontece? Na afirmação de número 5, ele diz que em ambos os experimentos há formação de sais solúveis. Cara, eu posso assumir que isso aqui está certo? Por quê? Porque no primeiro experimento eu formei nitrato de potássio, que é um sal solúvel. E no segundo experimento, eu formei o sulfato de sódio, que também é um sal solúvel. Então, a 5 eu posso assumir como correta. Até mesmo, gente, pelo fato de que, assim, talvez até ficaria com alguma dúvida assim, pô, Marcelo, mas não tem o iodeto de chumbo 2, né? Que é um sólido insolúvel lá e tal? Sim, mas o lance todo é que você não tem nenhuma alternativa 1 em 3, né? Então, aqui a gente assume que, excluindo o iodeto de chumbo 2, como os outros são solúveis, então você vai assumir que a letra A seria a alternativa correta, tá bom? Bom, então esse foi o desenvolvimento aí dessa questão. De coração, espero que eu possa ter, de alguma forma, lhe ajudado a entender aí o que eu fiz, tranquilo? Não se esqueça que isso é apenas um gabarito comentado, tá bom? A gente aqui não está dando a aula especificamente, né? Porque tem vários detalhezinhos aqui de nomenclatura e tal, mas que sirva, pelo menos aí, de algum incentivo para que você possa revisar a matéria em algum ponto que você ficou meio perdido, tá? Bom, então é só isso, galera. Espero que você não deixe de assistir aí os próximos vídeos da nossa série de Olimpíadas de Química do Rio Grande do Sul e de outros estados. Um abração e até a próxima!